Fala galera do canal Ruli Play Games, beleza? Aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Hooligans, tudo tranquilo? Estamos aqui pra jogar mais uma vez GTA, é o segundo vídeo de GTA no canal e velho, esse jogo é muito maneiro. Eu tô aqui na minha garagem e eu descobri uma coisa assistindo vídeos do Lipão, Lipão Gamer, que é muito louco esse cara, velho. Piro no Lipão, é o seguinte, ele usa muito o Entity pra fazer corrida de wallride e como vocês estão vendo aqui eu não tenho o Entity. O que é a ideia desse vídeo? Vamos comprar um Entity aqui e vamos dar uma tunada nele, beleza? Pra gente poder fazer vários wallrides, wallrides. Nem é aqui que eu tô fazendo, meu Deus. É aqui na lojinha, Legendary Motorsport. Olha os carros que entraram nessa expansão, mano. Velho, você é louco? Olha o preço do X80. Dois milionaires. Eu tenho um milhão só e tô achando que eu sou rico. Imagina comprar um carro desse. Eu dei uma olhada aqui e percebi... Ah é, o T20 é esse aqui mesmo, ó. Tava certo. É que faz tempo que eu não jogo, beleza? Agora que eu voltei firme com o GTA e que eu tô conseguindo gravar pra nós aqui, mano. É, ó, esse Grote Turismo aqui é bem louco, velho. Eu queria ter todos os carros desse jogo, mas e pra farmar dinheiro? Aqui, ó, achamos o nosso Entity. Eu vou com... Nossa, ele é bonitão, mano. Dá pra escolher uma corzinha primária nele. Ele parece que não é muito bom de frenagem, mas no resto ele é... Zika, neguinho. Ziqueira. Vamos botar esse verde olhos aqui que a gente vai latunar ele mesmo, então... Eu quero organizar pro preço. Não, tá certo. Encomendar mesmo. Notificação de compra. Será entregue na sua garagem em breve. Oh shit, entrega agora. Aqueles caras que compram. Por favor, chega. Fica de zóio no correio, né? Mano, eu quero meu Entity. Ainda não chegou. Bom, vamos dar um rolê de... Desentorno. Desentorno. Que eu piro nesse carro aqui, velho. Eu tenho que levar ele pra dar uma tunada mais cabulosa. Vamos dar uma volta no quarteirão aqui e a gente volta. Olha o motor, velho. O motor desse carro... É... É uma delícia de... De... De curtir, tá ligado? Hum... Olha lá. Confirmado. Seu novo carro apareceu. Ai, meu Deus. Chegou em casa. Chegou. Aquele momento você voltando da escola correndo. Mãe, da meu carro. Eles, filha da puta, é igual na vida real. Qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência. Eles esperam você sair de casa. Ó, rapaz. Mano, esse carro aqui já é bem antigo no GTA. E é um dos melhores pra fazer warride por causa do bico dele. O bico dele é arredondado, então ele não fica pegando na quina toda hora. Putz... O que eu posso dizer desse Entity que eu mal conheço e já considero pacas? Vamos marcar aqui. Eu não lembro de cabeça onde que é. Vamos lá. Acho que tem que descer aqui, se eu não me engano. Olha lá. Vamos lá, vamos lá para o Tuner. Mano, acho muito legal mostrar isso pra vocês. Estou muito feliz de conseguir esse carro. Eu dei uma juntada, uma apertada no cinto nas corridas. Guardei pra comprá-lo. E faz tempo que eu assisto o vídeo do Lipão. E o Lipão danado só ganhando corrida com o Entity. E eu falando, caramba, velho. O Lipão é muito abelidoso, mas não é nada, é o carro. Zoeira, o Lipão joga pacas. Beleza, não vamos mexer com blindagem não. Vamos começar mexendo na lataria dele. Saí da lateral. Já dá uma tonadinha. Por mil e pouco. Vamos nos permitir o freio. Freio de rua. Tá trancado, as outras paradas. Freio esportivo. Já vamos tacar o freio de rua aqui, já que a gente já pode dar uma ostentadinha. Para-choque. Para-choque dianteiro. Vamos lá. Vou botar um para-choque aqui. O para-choque traseiro também é bom. Não muda muita coisa, mas... Agrega no carrinho. Bom, o motor eu vou colocar o 2, né? Porque é só o que tá liberado, infelizmente. Escapamento, quais são os tipos que tem? 3, 2... Um escapamentão, tipo... Aqueles... Nossa, velho. Eu acho que esse aqui é mais louco. Não sei. Não vai fazer muita diferença. Então vamos botar o de 3. Show. Explosivos. Não, bomba por ignição não. Odeio mexer com isso, que sempre dá bosta. Buzina. Musical. Ah, loop. Padrão. Acho que vou deixar padrão mesmo. Ah não, velho. É 23 mil só para trocar a buzina. Aí tá de brinks, né? Vamos dar uma mexida na pintura aqui. A cor principal dele. Ah, não tava afim de deixar cromado, não, velho. Ó os foscos. Ó. Que isso, hein? Vermelhão. É maneiro demais, velho. Putz, mas laranja fica sensa fucking... Não sei, eu curto carro laranja, velho. Amarelo eu já não gosto tanto não, mas laranja... Azul... Se eu fizer uma mistura de azul com roxo, aí vai ficar igual o meu... O meu... Zentorno. Vamos fazer... Vermelho? Eu acho que eu não tenho nenhum carro vermelho. Vermelho, vermelhão mesmo. Vermelhão. Eu acho que eu posso pôr o perolado junto. Um perolado com vermelho vibrante. Laranja... Aí, ó. Vermelho com laranja por do sol. Show. Show de bola. Eu não sei se eu... Não, eu não posso colocar junto. Bom, eu acho que eu vou deixar ele vermelhão assim, cara. Tá bem maneiro. Sem cromado. Cores clássicas. Não. Fosco, não. Não, vai ser vermelhão mesmo. Emblema do comando. Nossa, que emblema feio que tá no meu comando. Galera, me chama pra um comando aí pra gente poder trocar uma ideia e jogar junto, velho. É que esse comando que eu tô aqui eu não conheço ninguém, tá ligado? Vender, o que que é esse vender aqui? Não, vamos vender veículo, não. Tá maluco? A saia. Botar uma sainha, né? Pra conquistar na night. Spoiler. Oh, yeah. É of course que vai ter spoiler no entity. Mano, spoiler é louco. É tipo um aerofólio? Acho que é aerofólio, né? Suspensão. Já dá uma levantadinha no bicho. Transmissão de rua, demorou. Nossa, é 30k, velho. Turbo. Uh, não posso colocar turbo. Oh, fuck. As rodas. Tipo de roda, velho. Isso aqui eu acho louco demais de mexer, cara. É lógico que vai ser esportivo. Aros originais. Sem... Caramba, mas dava pra botar um cromadão, né? Eu curto aquelas umas que são pretas, tá ligado? Vamos ver o cromado aqui como é que tá. Olha o preço das rodas cromadas, velho. Eu tenho 170 mil só. Vamos ver uma bem louca aqui. Cara... O que eu ia botar no Fox se fosse pra botar no meu carro? Mano, não sei. O que é esse caminhonete aqui? Aros originais, aros cromados, aros originais. Ah, roda de caminhonete? Nossa, velho. Fica estiloso. Olha, mano. Nossa, fica bem mais estiloso. Tô repetindo. E cromado, eu acho que são as mesmas rodas, só que cromadinhas. A que eu gostei, 76 cromado, olha. Olha o jit. Capaz que eu vou pôr ela. Tuning. Aros originais mesmo. Vamos aqui no... O que é esse slicer? São novos? Sideway. Eu achei que eu fui liberando com as corridas que eu fui fazendo. Aqui tá trancado. Pô, cadê as rodas pretas, velho? Off-road? Off-road eu acho que não combina, não. Low Rider. Olha as Low Rider, que zica. Mas Low Rider, nele também não. De luxo, vamos lá. O que que temos de luxo? Nossa, jovem. Ah, gamei. É essa mesmo que é a minha. Deixa eu ver. Se tem mais algo... Ah, aqui tá trancado. Velho, é a última do de luxo. Curti. Nice, velho, nice. Ah, aros cromados, beleza. Resolvemos o que que a gente ia pôr. Cor da roda agora. Preto. Ah, é o detalhezinho só que muda. Tem que ser vermelho também. O laranja. 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 E os pneus. Design do pneu. Pneu personalizado. Nossa, dá um destaque. Dá um destaque fera, malandro. Pneus com a prova de bala. É sempre bom, eu só tenho 100 mil fumaça no pneu. A cor da fumaça. Roxa. Laranja. Ah, não. Tá trancado, laranja. Verde, roxa. Azul. Preta. Rosa, marrom. Meu Deus, velho. A branca é o que tá. Vamos de... Pô, roxa? Não, roxa não vai combinar nada. Verde. Não vai ter nada a ver com verde. Rosa também não. Azul. Azul. Ah, vou pôr preta. Só pra não ficar o branco padrão. Beleza? Então resolvemos aqui. Resolvemos a nossa roda. Janelas. O que dá pra fazer em janela? Fumê claro. Fumê intermediário. Ah, é o fumezão, né mano? Mas ainda... Ah, tá trancado também. Então vamos no fume claro. Blindagem, 20%, 40% de proteção, que é o que temos, é o melhor que tá tendo. Lataria. Saída lateral já tá. Freize. Esse aqui eu já coloquei. Já mexeu em motor? Já também. Não, sem explosivo. Buzina. Buzina não tá muito caro. Luzes, faróis. Vamos botar um xenon. Xenon, né? Não, aqui. Kit de neon. Ah, não. Kit de neon. Cor do neon. Frente, atrás, lados. Frente, lados. Nossa, 20k, velho. Frente, atrás, e lados. 30k. Ass. Que delícia, eu tô ficando pobre. Agora o leão. Leon, help. Tem que ser laranja. É vermelho e laranja o nosso entity, galera. Prevenção, perdas e roubos. Não. Placa, pintura, já mexi. Não vender nem a pau. Pessoal, suspensão. Eu acho que eu já mexi também. Transmissão, turbo. Beleza, vamos deixar assim nosso entity. Nossa, olha essa roda, velho. Isso tá lindona, hein? Mais tarde, se esse vermelho aqui não agradar muito, a gente pega e... Troca o vermelhão. Mas eu acho que ficou bem louco e eu não tenho nenhum carro vermelho ainda nesse naipe. Bom, galera, como só tem pouca gente na sessão que eu entrei aqui, eu criei uma corrida pra ver o All Ride e testar o entity. Entrou só um cara. Vamos brincar com ele mesmo, porque é só pra gente fazer um teste maneiro com esse carro aqui. E depois a gente colocar nas próximas corridas. Tranquilex. Eu vou até apostar aqui. Vamos apostar, foda-se. Vamos apostar milzão. Eu não tenho milzão. 500. Tô pronto pra jogar. Eu acho que eu não tenho 500 também. Vamos ver qual carro que ele tá. O cara tá num level parecido com o meu também. Nossa, que carro que é aquele, velho? Ele comprou buzina. O cara é rico. Vamos sair de turbo. Ih, caiu o turbo. Ele saiu de turbo e eu me fodi. Vamos lá. Esse aqui é o famoso rachinha, tá ligado? Ah, meu Deus. Ele não faz curva muito fácil. Já passei, meu irmão. Já passei. Que aqui é a habilidade. Nossa, o cara pranchou lá. Deu aquela pranchadinha. Vamos lá. Checkpoints. Tá lá embaixo. Nossa, não roda não, gente. Caralho, ele é bem firme em queda. Tipo, ele cai suavão. Ah, meu Deus. Aqui é o Bungs. Cai na pista, cai na pista. Ah, vou pegar o checkpoints. Peguei o checkpoint e dancei. Não vai dar pra ajeitar o carro ali. Vou dar aquele rollback. Ó, o cara pegou o checkpoint também. Só que deu aquela erradinha ali. Ah, meu Deus. Não é pra subir aqui, é? Vamos ver. Será que eu vou ter que fazer esse... Nossa, sem espaço nenhum eu vou ter que fazer? Really, man? Really, man? Vamos lá, gente. Vamos lá, então, gente. É de prima, porque você é o entitoso. Oh, fuck. Já deu ruim. É nesse tipo de container que os outros carros ficam batendo demais. Mas foi muito ruim, porque eu dei um... Eu fui pro canto do... Nossa, velho. É estreito o bagulho. Cadê o outro cara? Ele não conseguiu subir aqui ainda? Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, quase. Na próxima, é certeza da gente conseguir, hein? Bom, galera. Peguei o checkpoint. Eu dei aquela restauradinha básica ali, porque eu ia pro outro lado da pista. Eu acho que o cara não vai me passar, porque ele também não conseguiu fazer. Mas esse... Esse loop ali tava de trololou pra cima de nós. Pra cima da gente. Da rente. Point. O carro tão bonito, tão quebrado, tão ferrado. Gostei muito do jeito que ele faz as curvas, mano. É só dar uma segurada boa. Ele não vira muito fácil, mas se a gente segurar bem... Ué, pra que tanto checkpoint perto? Vai ter uma trollagem nessa aqui, hein? Volta dois. Nossa, o cara é criador meio doido. Bom, acho que não tem perigo do cara passar. Porque ele também deve ter apanhado bastante, né? Que ele... Oh, esqueci. Agora eu que pranchei. O cara podia ter colocado uma bomba ali na frente. Virei rápido demais. Fast and Furious demais. E vamos lá, porque agora a gente vai fazer... Não sei se é possível fazer de primeira, mas vamos tentar. Ai meu Deus, eu já fui muito pro lado. E não peguei o checkpoint. Ah, eu vou pegar. Peguei. Peguei o checkpoint. Ué, o cara tá aqui ainda? Será que ele tá na primeira volta ou na segunda? Vai lá, irmão. Nossa, ele não tá conseguindo subir aqui, velho. Ah, essa beirada enrosca muito, cara. Ele tá na primeira volta ainda fazendo isso aqui. Meu Deus, eu achei que eu era ruim. Aí, agora eu consegui bater na parede ali pra dar uma... Um fly controlado. Nossa, controlado igual meus olhos. Tem que cair aqui. Vamos ter que dar um... Um turn down for watch aqui. Show. Já era. Agora é só correr pro abraço. Nossa, mas... Eu não entendi por que o cara não conseguiu passar lá. É meio dificinho, sim, mas... Não dá pra controlar, ué. Uai. Não peguei o checkpoint. Ô, raça. O cara quer que eu vire nessa mão. Não posso andar na contramão. Agora é só aquela coisinha e correr pro abraço. Mano, se eu tivesse conseguido colocar mais gente nessa corrida aqui, ia ser muito da hora. Porque imagina todo mundo fazendo o loopzinho lá. E... Nossa, show de bola. Show de bola mesmo. Agora o cara vai tomar a NC. Porque metade sou eu e já começa a contar o NC ali. Mas valeu. Pelo menos agora a gente tem um Entity pra gente fazer nossos wall rides. Ah, ele passou a primeira... A primeira vez dele. Pra gente fazer nossos wall rides. E eu vou tunando ele. Eu vou ruxar, liberar as coisas dele pra ir tunando. Deixar ele no talo. Pra gente poder ganhar bastante corrida. Mano, o GTA é muito gostoso de fazer corrida. E espero que vocês gostem de assistir. Se vocês gostarem, eu vou continuar trazendo mais, beleza? Vou fazer mais corridas acrobáticas também. E vamo que vamo. Não se esqueça de deixar aquele like se você gostou do vídeo. É... Isso faz muita diferença. É muito bom pra gente. A gente sabe que vocês estão gostando. Se você não tá gostando... Ó, pega a Laptop. E se vocês quiserem que eu traga coisas diferentes. É só deixar nos comentários, velho. Se a gente conversar, tudo fica entendido, beleza? Valeu todo mundo que assistiu mais uma vez. Hooligans vazando. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.